E quem também vai acompanhar essa viagem de Lula aos Estados Unidos é o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar, então vamos conversar com ele em Brasília. Boa noite, Kennedy. Hoje você participou do briefing do Itamaraty sobre a saída do Lula aos Estados Unidos. Conta para a gente um pouco quais as prioridades dessa viagem, qual o significado da visita do presidente, esse encontro com o Joe Biden. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a quem está nos assistindo. Amanda, é uma visita que tem um alto significado político, o significado político é muito maior do que o comercial, que vai ser abordado também. O primeiro paralelo é com a Argentina, é a retomada de uma relação com um parceiro importante no nível mais alto. O Bolsonaro não visitou a Argentina, brigava com o presidente da Argentina. Com os Estados Unidos, primeiro, em relação ao Trump, o Brasil tinha uma relação de subordinação, seguia as ordens do Trump. Depois, o Bolsonaro não reconhece a vitória do Biden e eles têm relações frias. O Biden reconhece a vitória do Lula, convida o Lula para ir logo no início do mandato fazer uma visita e, no dia 9 de janeiro, telefona para o Lula e condena os atos golpistas de 8 de janeiro. Portanto, é uma viagem marcada pela política, defesa da democracia, combate a fake news, regulamentar redes sociais. Vai estar em pauta. Meio ambiente, ida da Marina Silva. O Biden tem interesse na questão ambiental. O Lula já recolocou a política ambiental num outro patamar. Devem discutir recursos para o fundo Amazônia ou para algum tipo de ajuda americana significativa que possa realmente vir para o Brasil. E as duas economias estão nessa fase de tentar uma transição energética. Isso importa muito para o Biden, é capaz de ter boas discussões entre Brasil e Estados Unidos nesse sentido, no encontro do Lula com o Biden. Outra coisa que a gente pode destacar é a questão do grupo de paz que o Lula quer propor para colocar fim à Rússia, à guerra da Rússia com a Ucrânia. Isso vai ser difícil chegar a um acordo ali, Amanda, porque os Estados Unidos participam indiretamente do esforço de guerra, apoiam abertamente a Ucrânia. A ideia do Lula é que esse grupo tenha países que não têm envolvimento indireto, como Brasil, China, Argentina, México e Indonésia, como ele disse para a gente na entrevista. O Biden não deverá apoiar isso. Ao mesmo tempo, o Lula também deve negar qualquer pedido que o Biden faça para o Brasil tomar partido da Ucrânia e fornecer equipamento militar, como ele fez em relação ao primeiro ministro, o chanceler Olavo Schultz, da Alemanha, que visitou Brasília na semana passada. Por último, em maio, Brasil e Estados Unidos comemoram 200 anos de relações bilaterais. Então, haverá, sim, uma retomada dessa relação num alto nível. Interessa para os dois que os Estados Unidos, que são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, mas são o primeiro país com investimento direto aqui, essa relação comercial é importante, mas deve ficar para um segundo momento. Tanto que não deverá haver encontro do Lula com empresários. Ele deve fazer isso, talvez, numa viagem em setembro para a abertura da Assembleia Geral da ONU e aí incluir uma agenda mais econômica e comercial lá em Nova Iorque, Amanda e Augusto. Obrigado, Kennedy. Viagem muito importante, sem dúvida nenhuma.